Estamos de volta com o programa Faz o Que? Neste bloco você confere detalhes e dicas sobre o vestibular da UFG para musicoterapia. Para ingressar no bacharelado em musicoterapia da UFG, além de fazer o vestibular tradicional, você também vai passar pelo exame de verificação de habilidades e conhecimentos específicos. O teste existe desde a primeira seleção para o curso. Na prova de verificação de habilidades e conhecimentos específicos que considera a relação do estudante com a música, é preciso demonstrar desenvoltura na percepção musical e afinidade com um ou mais instrumentos. Essa etapa do vestibular é importante, pois verifica se você já possui os conhecimentos básicos necessários para o ingresso no curso. É uma garantia de que a universidade seja um espaço de aperfeiçoamento das habilidades que você adquiriu. Mas se você quer fazer vestibular para musicoterapia e ainda não começou a estudar sobre música, não se desespere. Em Goiânia existem vários cursos que podem te auxiliar. O projeto de extensão oficinas de música da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG é um deles. A EMAC oferece anualmente 24 vagas para musicoterapia, com processo seletivo apenas no segundo semestre. Apesar de ter mercado de trabalho em expansão, o curso tem baixa procura. Em 2008, houve cerca de dois candidatos por vaga. A concorrência reduziu em 2009 e em 2010 a quantidade de vagas foi maior que a de candidatos. Apesar da baixa procura, os aprovados para o curso de musicoterapia obtêm boas notas no processo seletivo. Pelo Sistema Universal, em 2008 essa nota foi de 144 pontos. Em 2009 foi de 126 e em 2010 o ponto de corte foi 131. Para você que vai prestar o vestibular de musicoterapia, o Faz o Que traz as dicas de quem já passou por isso e se saiu bem. E a gente vai conversar agora com a Carila Paula, que é estudante do primeiro período do curso de musicoterapia. E que dica você dá para quem está se preparando para o vestibular e quer fazer o curso de musicoterapia? Bom, a primeira coisa é ter calma. Se você quer fazer musicoterapia, é só você chegar, estar lá no site da UFG, olha o que é necessário, os requisitos prévios para você fazer a prova e estudar. E na hora estar calmo para a prova. Aquele que pretende fazer algum curso de música, seja a musicoterapia, música, bacharelado ou educação musical, todos terão, além da primeira fase do vestibular unificado, a segunda fase do vestibular unificado, tem essa prova específica, onde ele demonstra o seu empenho em conhecer algo mais além do simples ouvir música. Então, isso que a gente aconselha, que a pessoa dose igualmente os estudos de todas as etapas. E procure no link do centro de seleção, no site da UFG, que ali estão disponíveis todas as provas anteriores. E agora que você já está por dentro do processo seletivo para a musicoterapia, que tal aumentar os conhecimentos sobre a nossa língua? Confira na TV UFG o ABC da Língua Portuguesa, uma produção da UFPR TV compartilhada por meio da Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais entre as universidades públicas brasileiras. Olá! Aqui na programação da UFPR TV, você fica por dentro de informações e curiosidades sobre a língua portuguesa. Fique ligado! A reforma ortográfica Com a reforma ortográfica, muitas palavras perderam o hífen, mas determinados prefixos exigem o uso dele. São os casos de ex, vice, sem, além, recém, aquém, pré e pós. Portanto, não se esqueça, ex-patrão, vice-presidente, sem-teto e pós-graduação são escritas separadas e com hífen. Já nos casos dos prefixos hiper, inter e super, o hífen permanece se o segundo elemento da palavra for iniciado por R. Por exemplo, hiperrequisitado, superresistente e interracial são escritos separados por hífen. Chegamos ao fim de mais um programa. E agora que você, vestibulando, tirou suas dúvidas, conheceu mais sobre o curso e está por dentro da musicoterapia, já pode responder. E o musicoterapeuta faz o quê? Gabriela, e o farmacêutico faz o quê? No próximo programa, você vai conhecer o que faz o farmacêutico, suas áreas de atuação, como está o mercado de trabalho e dicas para o vestibular. Dúvidas sobre as profissões? Mande sugestões para o programa. O nosso e-mail é fazoq.org.br. Nos vemos na próxima semana aqui na TV UFG com o programa Faz o quê? Bons estudos e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho